Fala galera, Valdar XRE galera, olha só, tá piscando, tá gravando hein, olha aí o famoso troll Galera, vamos dar um rolezão aqui pelo bairro da Aldeota hein, em direção até a praia Avenida Beira Mar Beleza galera, pra vocês verem aqui é o Shopping Center 1, viu Aqui ao lado da Santos Dumont, ali atrás ó, Avenida Santos Dumont Shopping Center 1 do lado, e vamos pegar a direita, vamos pegar ali a, que é onde tem aqui a Coisa aqui da Enio, aqui da Cagesse O prédiozão aí Show hein E ali a Avenida Desembarcador É, Avenida Desembarcador Vamos dando um rolê aqui galera, pelo bairro da Aldeota, beleza Olha só, bairro da Aldeota E olha aí a quentura galera, bairrozão Olha só a nuvem, dá pra calcar e tá chovendo E ali o trabalho ali do cara Correria grande Aqui a gente vai passar ali do lado da Praça Portugal né Um rolêzão aqui ó Eita, eu assisto muito galera, o Kawai, os caras na XJ né Nas MT-0309 Olha aí, fazendo aí as Aqueles ralisão Olha aí Parabéns, bom trabalho Não deu pra mim, não sei por que que ela não deu pra mim Só deu pros carros Entrega de profeta galera, a gente vê pouco viu, de primeiro A gente via bastante De primeiro a gente via bastante entrega de profeta né Mas agora como as redes sociais Cheio de redes sociais Essas coisas todas aí já diminuiu bastante o trabalho De bofleto Mas aqui era tudo cheio Lindo a Fortaleza Estou de bola Lá vem um motoqueiro ou um motociclista Eu me considero um motociclista viu galera A diferença do motociclista com motoqueiro Vocês sabem né Pra muita gente tudo é motoqueiro Mas não pessoal O motoqueiro é aquele que anda fazendo as imprudências Faz tudo né Anda de todo jeito Pura sinal Sobe calçada Faz de tudo né E o motociclista é sempre aquele que anda seguindo as regras de trânsito Seguindo as orientações E tudo né Andando direitinho né Olha só A famosa Praça Portugal A famosa Praça Portugal Ó Aqui também tem um shopping Olha aí a galera A câmera ali ó Ela agita pra gente Tá filmando hein A câmera ali ó Tá filmando ali galera E a gasolina E um fix Nada ainda hein 85 996 56 83 30 E 6 E a área da Aldeia Ota né galera Aqui direto né Dá acesso à avenida lá A famosa Praia do Náutico né Ó Bastante lugar aqui ó Galera é o seguinte Eu poderia Dar uma esticada a mais Aí nas ruas e tudo Só que Eu tô no horário de almoço Tô indo almoçar Mas vocês lembram galera Que aqui antigamente Era duas mãos Indo e voltando né E agora Unido do desembarcador Moreu É Era Indo e voltando Agora virou tipo assim Um complexo né Cheio de loja Área por Pedestes Tudo Tudo bacana né E ali dá acesso a Ao bairro Mireles né Até outro Mireles Dá acesso O Palácio da Abolição Um monte de canto galera Viu Olha só que bacana hein Só um pequeno rolezinho Viu galera Galera outra coisa Eu conto com a Compreensão de vocês De vocês Dê aquela força Compartilha Comenta Galera os vídeos É Eu queria fazer as vezes Um vídeo só Entendeu Tipo Vídeo de 20 30 minutos Só que a câmera GoPro Galera É A resolução dela De 4K Ela é muito pesada E consome muita memória Pessoal Por isso Por isso A minha memória Do smartphone M51 128GB Já está cheia Pessoal Não estou conseguindo Fazer uma edição Entendeu Editar Tipo os cortes Se tiver dois cortes Eu não consigo Por conta da Tá muito complicado Eu tenho que adquirir Outro smartphone Pra mim poder usar Somente Pra mim editar Os vídeos Entendeu Só pra colocar O aplicativo Da câmera E usar Somente Porque galera Esse que eu estou aqui É Meu uso pessoal Né Eu uso pra Ajeitar o canal É Adquirir o canal É ajeitar o O smartphone Ajeitar o O Os aplicativos Do banco Os aplicativos De tudo Né Eu uso ele Em geral Né E aí Consome muito Entendeu Aí eu vou Adquirir outro Depois Somente Pra câmera Go Pro Né E aí Fica bastante fácil Pra mim poder Dar uma ajeitada E tem vezes Que eu não consigo Fazer um vídeo Maior Por conta Por conta Da minha Memória Eu não tenho Computador Pessoal Somente Pelo celular E aquele Forte abraço Para Em breve Tá vindo aí Né A Roberta Estarei aqui Esperando Roberta Pra Dar aí O passeio Mostrar A nossa cidade As belezas Do Ceará Mora da Ildo Diretamente De Barbatão Em Qualquer coisa Pessoal Que vocês aí Vinherem Estamos aqui Só mandar mensagem Que eu recepciono Aí bacana Viu Valdar XRG Mostrando um pouquinho Aqui do bairro Valdeota É Galera Outra coisa Ali o clube Do Náutico Ele é Pra sócio Viu Ele é pago Tem academia Piscina Depende da modalidade Que você vai fazer Né A piscina E tudo Academia É aproximadamente 150 reais Tem vários tipos Né Cururú 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 Alguém Tá ligando Pra mim Quem será É isso aí Galera Roberta É Adaíto Claudenilson Vai galera De São Paulo Dando um rolezinho Por aqui Cadê o Chicó Cadê o meu amigo Chicó Francisco Chicó Ele fica por aqui Mas não tá não Bora galera Claudenilson Vagni Morgado Budiquil Cartuxa Comigo de Primeira Márcio da Resenha Josafá Teixeira Josias Silva Carlos Carlos David Ney Cabral Tatiane Salles Tatiane Regiane Salles Forte abraço Para todos Viu A minha era Uma dessa Daí galera XRE Aí eu troquei Pela 190 Não tô vendo não Meu amigo Chicó Clube do Náutico É isso Tudinho Galera Vamos direto Aqui pela Na Abolição O que vocês acham Olha só Avenida da Abolição Como cresceu Bastante Bastante Opção de tudo Aqui Galera E o tempo Aí pra chuva Eita Já começou A lebrinar Pessoal Já começou A lebrinar Viu Eu vou encerrar Esse vídeo Lá No mercado Do peixe Se der tempo Viu Galera Aquele forte Abraço Aí para a galera Eita Que é vento Galera Vento Ventaninha aí De 100 por hora Ventaninha A zona Aí Ó Yeah De 100 por hora De 100 por hora